Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem as informações da gravação privada, é a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Você já recebe a análise no outro dia. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dele que diz assim. Olá, André Massolini. Primeiramente, quero lhe agradecer pelos seus vídeos. São fantásticos. Muito obrigado, meu querido. Todos me ajudaram muito a entender o meu eu ciumento, principalmente os vídeos sobre ciúmes. Me vi em muitos dos vídeos. Sofro com ciúmes. Fui casado durante cinco anos. E sofri traição duas vezes por amar a pessoa perdoei. Mas um dia terminou e passei quatro anos solteiro. Toda vez que alguém se aproximava e algo me lembrava meu ex-relacionamento, eu fugia. Não firmava compromisso, como se fosse uma defesa. Não, não é que fosse, não. É uma defesa. É uma defesa. Eu mesmo me dizia não estar preparado para um relacionamento ainda. Este ano, ao acaso, conheci uma pessoa maravilhosa. Deixei fluir e estamos namorando. Estamos no terceiro mês de namoro e algumas situações começaram a me incomodar. Tipo, melhor amigo chamando para sair. Mas ele não sai quando está comigo. Me liga todos os dias, me manda mensagem. Mas eu estou com ciúmes do tal amigo. Ele fez questão de me levar à casa dele, me apresentar à família e amigos. Também conversei com minha família sobre ele. Não sei como lidar com essa situação em relação aos ciúmes. O mundo nem sempre as pessoas são fiéis. Não quero mergulhar em um relacionamento sem confiança, com ciúmes. Já pensei em terminar, pois tudo que tira minha paz, eu me afasto. Mas quando estou com ele, eu fico muito bem. Olha, bom, primeiro que eu já não sei se é homem ou se é mulher, porque é um nome que pode ser tanto masculino quanto feminino. Enfim, eu no começo achei que era homem, agora já estou achando que é mulher. Enfim, mas aqui também um pouco importa, né? Não importa. O que importa é a história em si. Veja bem, vou chamar de minha querida, vai? Vou supor que seja mulher. Minha querida, conheci uma pessoa maravilhosa, deixei fluir e estamos namorando. Estamos no terceiro mês de namoro. Algumas situações começaram a me incomodar. Tipo, melhor amigo chamando para sair. Mas ele não sai quando está comigo. Ou seja, quando ele está com você, ele está com você. Só que, por exemplo, sei lá, numa terça-feira, ele está lá na casa dele. O amigo fala, ai, né? E aí, vamos jogar um futebol hoje? Ele pega e vai. Ou, sei lá, o amigo fala, viu? Vem aqui em casa, vamos jogar uma partida, vamos jogar... Os caras gostam de jogar esses videogames hoje em dia. Eu não tenho paciência para essas coisas, não. Mas tem gente que adora essas coisas. Então, vai lá, joga, joga futebol no videogame lá. Esses jogos aí que um disputa com o outro. E é realmente, para quem gosta, é legal. A não ser que você falasse, não, André, ele chama o meu namorado para sair para eles irem para uma baladinha. Para eles irem em um barzinho de paquera, onde o pessoal que está solteiro vai para ficar paquerando e tal. Aí, eu ia falar, é, realmente aí é meio chato mesmo, né? Bastante. Tem casal que lida numa boa com isso, mas eu considero um pouco estranho. Certo? Se tem casal, como eu conheci, casal que lidava super tranquilo, numa boa com isso, não tinha problema em relação a isso, ótimo. Mas, pessoas que já têm propensão aos ciúmes, fica realmente uma coisa estranha. Existem programas que me parece que são bem típicos de pessoas solteiras. Então, talvez o amigo dele seja solteiro, e aí o amigo chama, ele pega e vai. Então, por isso que eu estou dizendo, depende o tipo de situação. Agora, minha querida, se não for isso... Não, André, imagina, eu nem aceitaria que ele fosse num lugar desse. Não, chamou realmente para ir lá na casa dele, para eles jogarem, para tomarem uma cerveja. Aí, minha querida, aí realmente não dá, né? Então, está certo ele. Tem que ir mesmo. Eu sempre falei isso aqui. Sabe, a gente não pode deixar de ter a nossa vida. É o melhor amigo dele. Então, sabe, de final de semana ele está com você, sai com você e tal, mas durante a semana, se ele vai bater uma bolinha com o amigo, sabe? Se vão jogar um videogame, sei lá. Ou, ainda que tenham saído para comer um lanche. Ou, vão comer um lanche lá, não sei o quê. Sabe, comer um lanche, gente. Então, qual o problema? Aí, meu anjo, sinto muito, mas aí já é muita encanação da sua parte. Uma coisa a gente tem que entender, gente. Quando a gente começa a namorar, a pessoa não é exclusiva nossa. O que a gente pode estabelecer como exclusividade é relação amorosa. Então, por exemplo, nós vamos ter uma relação exclusiva, no sentido do seguinte. A gente priva pela fidelidade, o respeito, um em relação ao outro. Mas, assim, a pessoa não é nossa. O mundo dela não gira ao nosso redor. Ela vai continuar tendo as amizades dela. Entende? Vai continuar tendo os contatos no ambiente de trabalho. Vai continuar tendo os contatos com a família, onde se inclui primas. Pelo amor de Deus, gente. A gente não pode associar esse tipo de comportamento, quer dizer, a pessoa, como se ela tivesse tudo, ela tem que me incluir. Não, porque se ele vai comer um lanche comigo, por que não posso ir junto? Começa a ficar chato. E aí, a gente associa, na nossa cabecinha lotada de ciúmes e paranoia, a gente associa que exclusividade... Quer dizer, se eu for exclusivo, eu sou a prioridade, a primeira opção, a única opção da vida dele, a vida dele, tudo é pensando em mim. Se esse tipo de pensamento, tomado pela paranoia e pelos ciúmes, é o que eu associo a amor, sinto muito, mas na minha humilde concepção está tudo errado. É o tipo de pensamento que vai sufocar, vai cobrar, vai querer tirar a liberdade da outra pessoa e vai tirar a minha paz. Certo? Então, você disse assim, tudo que tira a minha paz, eu me afasto. Pois é, só que muitas vezes o que está tirando a sua paz, são coisas não resolvidas dentro de você. São os seus próprios fantasmas que estão te assombrando, não é ele? Certo? Então, às vezes a gente tem que parar para pensar nisso. Os seus fantasmas já fizeram com que você nem entrasse em relacionamento. Os seus fantasmas fizeram com que você tivesse esse mecanismo de defesa, de já nem entrar numa relação. Agora você entrou, só que os fantasmas continuam assombrando ainda. Ah, só que agora eles começam a assombrar de uma outra forma. Então, a gente tem que sempre parar, analisar, perceber o que é fantasma, certo? E o que é realidade. Então, repito, se o cara sai para ir numa balada onde rola pegação, não é fantasma, é realidade. É um dado real, que tem motivo real de sobra, para eu estar incomodado. Agora, o cara saiu com o amigo para ir lá jogar uma bola na quarta-feira, que eles costumam jogar uma bolinha, depois tomam uma cervejinha lá mesmo no campinho, costumam fazer um churrasquinho. Assim, aqui na minha cidade é muito comum isso. Tem os campinhos aí que já tem, né, tipo uma edícula com churrasqueira e tal, os vestiários, é muito comum. Aqui na minha cidade é muito comum. E geralmente é de quarta-feira. Por isso que eu estou dizendo. E assim, eu acho saudável isso. Assim como as mulheres também. Eu acho super saudável se reunirem. Eu conheço grupos de mulheres aqui na minha cidade também, que se reúnem, por exemplo, para fazer jantar, uma semana na casa de uma, ou na chácara da outra. Fazem até festinhas temáticas, sabe? Eu acho super criativo. Montam personagens. Então, uma vai... Ah, eu sou não sei quem. A outra... Sabe? Personagens criados. Não é imitação de ninguém, não. Então, fazem até esses jantarzinhos temáticos, assim, super... Voltam para casa desestressadíssimas, sabe? De tanto que riram, de tanto que se divertiram. Então, eu acho isso super produtivo. Acho isso, assim, sabe? Fantástico. Sério mesmo. Eu acho que isso fortalece a relação. Esse tipo de coisa. Do que eu ter que viver. Já pensou num jantarzinho desse, que as mulheres estão lá, se vestiram. Estão falando besteira, estão falando... Está um homem junto lá? Está um empiaço de um marido ciumento lá? Bom, nem vai rolar a janta, né? As outras vão ficar constrangidas. Então, a gente tem que separar o que é fantasma, certo? O que é esse bichinho que fica corroendo a gente, do que é real. Um fato que, de verdade, fosse me produzir um incômodo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL